Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês do coletor menstrual. Não sei se todos vocês já tiveram acesso a esse produto, se conhecem ou não, mas é um produto inovador que tá sendo introduzido aí no nosso país e eu tô experimentando, já tenho uma opinião formada, então eu vim mostrar pra vocês. O coletor menstrual, ele é assim, ele é esse copinho, tá? E ele é um material que ele é feito de silicone medicinal, eu tenho esses dois, já vou explicar pra vocês. Ele é hipoalergênico, sabe? Então ele não dá nenhum tipo de alergia, nem nada. Ele é flexível, ó, ele é totalmente maleável e ele, a gente pode amassar assim. E eu comprei dessa marca aqui, Flaurity, que quem faz a propaganda é a Flávia Alessandra, mas tem de outras marcas também. O material é o mesmo, às vezes muda coloração e aspecto, assim, o formato não muda muito, né? Mas são pequenos detalhes que alteram de uma marca pra outra. Bom, eu comprei o meu no site da Época Cosméticos, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, eu já vi no site da Netfarma, que é uma farmácia, tem aqui no site deles, que é Flaurity, vou deixar tudo linkado aqui, tá? Gente, eu comprei essa caixinha aqui, que é a caixinha tipo 3, tá? O que que é isso? Ele traz dois tamanhos de coletor. Esse rosinha aqui, que foi uma escolha minha, comprar rosinha, tem transparente também, dá pra comprar os dois rosinhas, os dois roxinhos. Esse aqui, ele é menorzinho, tá? Então ele é indicado pra mulheres com menos de 30 anos. E esse rostinho aqui, ele tem a boquinha aqui um pouquinho maior, tá? Ele é indicado pra mulheres com mais de 30 anos ou que já tiveram filhos. Eu comprei um de cada porque eu não sabia qual se adaptaria melhor em mim. Eu tenho 29 anos, não tenho filho, mas eu achei melhor comprar um de cada pra eu ter uma opinião melhor sobre isso. Eu gostei de usar esse, esse que eu achei muito grande e um pouco desconfortável. Então esse aqui, pra mim, ficou melhor, tá? Gente, custou R$ 89,90 esses dois aqui. E eles têm durabilidade de 10 anos, esse material. Tá? Então, aí o custo de vida, o custo de financeiro pra vida útil dele é muito bom. Sendo que um pacotinho de absorvente custa, sei lá, 5, 6 reais, mais ou menos, depende da marca, né? E um ponto positivo pra esse coletor é que ele não agride o meio ambiente. O absorvente normal, como ele é feito ali da esponjinha, é sedozinho, maciozinho, ele leva até 100 anos pra se decompor aí no meio ambiente. E aqui é o seguinte, eu sei que vocês podem estar achando, nossa, que estranho, que produto esquisito, essa menina tá louca, mas, gente, a gente tem que conhecer as novidades, a gente não pode se fechar aí pras coisas que estão chegando de novidade. E eu achei muito válido experimentar pra passar o meu ponto de vista de usuário pra vocês. Tá? Então, assim, como que a gente coloca? Primeiro que ele vem, né, ele vem, assim, até com cheirinho de plástico, o meu eu já usei, então agora ele não tem mais cheiro de nada. A gente tem que ferver de 5 a 8 minutos pra tirar todos os resíduos, de repente alguma bactéria, alguma sujeirinha, alguma poeirinha. Então vai lá, ferve na panela 8 minutos ou no micro-ondas. Eu acho melhor colocar direto na panela, tá? Aí depois que ele tá fervidinho, você já vai tá com a mão limpa, higienizada, com água e sabão, e vai colocar. Como que coloca? A posição fica ao critério de vocês. Pode colocar deitada, sentada, agachada, em pé. Eu, particularmente, só consigo colocar deitada. É como eu me sinto mais confortável e que eu acho um jeito bom pra eu colocar sem sentir nenhum tipo de desconforto. Como que faz? A gente tem que apertar aqui a bolinha, o copinho, e dobrar nessa posição, tá? Faz assim e introduz no canal da vagina. Eles também sugerem que bote assim, tá? Ou todo esmagadinho assim. Só que isso é muito pessoal. Eu gosto de colocar desse jeito. Como ele é maleável, então, o jeito que for colocar fica ao critério do usuário. O que vai acontecer? Quando ele entrar no canal da vagina, ele vai criar um vácuo. E aí ele vai abrir, vai ficar assim, em formato de copinho mesmo, né? E vai fazer um vácuo e vai ficar ali. Gente, eu posso garantir pra vocês. Não se sente nada. É extremamente confortável. Eu sempre tive esse receio, assim, antes de comprar. Pensava, nossa, será que eu vou me adaptar? Que vai ser legal? Vai me machucar? Vou sentir dor? Não. Não se sente nada, nada, nada. Ele fica ali. No primeiro dia que eu usei, segundo dia, eu sabia que ele tava ali, sabe? A gente sente que ele tá ali, lógico. Tá no nosso corpo. Mas depois, ó, esqueci totalmente. E tô amando. Eu acho que eu vou usar pra sempre isso aqui. Bom, não precisa tirar pra fazer xixi. E também não precisa tirar pra evacuar. Eu não acho muito higiênico. Muito embora não tenha relação um orifício com o outro ali, o local. Mas eles indicam que pode fazer xixi e tudo. Mas xixi tudo bem. Mas o número dois eu não gosto, sabe? Não achei muito higiênico. Ele pode ficar no nosso corpo por até 12 horas. Ou de acordo com a intensidade do fluxo de cada um. A minha experiência, tá? O meu fluxo é bem intenso. Bastante intenso mesmo. Eu fiquei com ele por 10 horas. E não vazou. Nos primeiros dias, eu usei ele como absorvente. Porque eu tava insegura. Eu nunca tinha usado. Então eu pensei, não. Se vazar alguma coisa, eu não vou estar desprotegida. Então eu coloquei os dois. Eu fui vendo que é bobagem. Que realmente ele dá conta do recado. E aí eu passei a usar só ele. Como eu queria fazer esse vídeo explicativo pra vocês. E falar todos os detalhes. Eu fui um dia pra academia com ele. Fiz todo tipo de exercício. Fiz corrida na esteira. Fiz aparelho de abrir e fechar a perna. Abdominal levantando a perna. E não vazou nada. Nada, nada. Então ele é super seguro nesse sentido também. Não foi desconfortável. Pelo contrário. A gente sabe que a nossa menstruação é sangue, né gente? E sangue em contato com o oxigênio. Ele aumenta muito a proliferação de bactérias. E é isso que dá também o odor desagradável. Que faz com que a gente tenha que trocar com frequência o absorvente. Esse aqui, como o sangue vai cair direto aqui dentro no copinho. E vai ficar no copinho. Ele não vai dar nenhum tipo de odor. E não dá mesmo. É muito bom, assim. É uma sensação higiênica, sabe? Porque o absorvente, querendo ou não, por mais que a gente seja acostumado. Foi introduzido na nossa vida faz tempo. Então a gente vai criando uma cultura normal pra aquilo ali. Vai ficando normal. Só que esse tipo de coletor é muito, muito mais higiênico. Bom, pra retirar isso aqui, como é que faz? Senta no vaso sanitário. E tá vendo aqui que tem um negocinho compridinho aqui embaixo? Então, esse negocinho compridinho, ele vai ficar ali pertinho da calcinha, sabe? Como se fosse um AB. Mas um pouquinho mais pra dentro. Aí coloca a mão ali, né? Higienizada, óbvio. Puxa delicadamente, o capinho vai descendo, descendo, descendo. Aí pega e descarta o sangue dentro do vaso mesmo. Depois higieniza com água e sabão. Seca bem. E pronto. Tá pronto pra usar novamente, sabe? Entre uma usada e outra, não precisa ferver. Mas se vocês acharem necessário, se sentirem mais seguras, pode ferver entre uma usada e outra. Agora, sempre que iniciar o uso, por exemplo, vou ficar menstruada, vou começar a usar. Daí sim, ferve de novo, porque ele vai estar armazenado dentro de gaveta, coisa assim, né? Então, pra evitar nenhum tipo de problema, a gente ferve e usa e começa a usar. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui pra mim nos comentários que eu vou responder tudo. Vou deixar, então, os links dos lugares que vocês podem comprar. É muito bom. Eu super aproveito. Tô gostando bastante, tá? Com relação ao tamanho. Então, como eu já disse, eu tô usando esse menorzinho aqui. Que eu achei melhor pra mim. Tem o incolor e tudo e outras cores, mas eu gostei do rosinha. Então, se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que eu trago de novidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!